Fala rapaziadinha do Monte Soares, Jorginho tá na área, simbora pra mais um vídeo, bom dia pra geral que tá assistindo esse vídeo, seja lá a hora que você esteja assistindo porque aqui tá de dia, de manhã cedinho, né? Então Jorginho dando o bom dia pra galera do Monte Soares, você que ainda não tá inscrito, chega logo se inscrevendo, embarque nessa espaçonave chamada Monte Soares, viaja com a gente por todos os canis do Brasil, pelos melhores canis do Brasil, pelo canil Monte de Soares, acompanhe nosso trabalho com nossos dogs, nossas brincadeiras, nossas pegadinhas, tudo mais e deixa logo sua chuva de like aí rapaziada, rapaziada, dia muito importante hoje, doutor Izanag já chegou aqui no canil, doutor Izanag, Luizão, dia muito importante hoje, queremos fazer três ultrassom pra ver se as cadeiras estão prenhas, pra ver se o trabalho de disseminação foi feito corretamente, hoje eu vou filmar direto, não vou largar a vinheta, não vou pedir pra tacar de pau, doutor Izanag, pra quem não conhece, nosso veterinário aí, rapaziada, tá demais, pronto, tá demais, cara, né Zeig, tem que andar fantasiado, pode, pode, Luizão mafioso, se der o Luizão mafioso, Zeig, Luizão mafioso, vamos ver se deu tudo certo, são três cruzas, pica das galáxias, pra explodir, como sempre a gente já aprontando, vamos falar quem é pai, por enquanto, vamos falar quem é mãe, se der certo aqui a gente fala quem é o pai, tá pessoal, momento muito, é muito tenso, porque você fazer todo um trabalho, esse daí tá em torno de uns 40 dias, assim, pelo menos, por aí, é, todo um trabalho às vezes não pega, às vezes pega, então, pode vir alegria, pode vir a tristeza, que não é tristeza, né, se Deus sabe de todas as coisas, se não pegar, é porque não era pra ser, que a gente pensa assim, manda as boias, os fratinhos dormindo, as barrigudas, a galera dormindo, e aqui no outro canil, nós temos quem aí? Tem ninguém aqui não, esse canil aqui não, né? A Kira também foi cruzada, mas como não deu, é, sintoma nenhum, assim, de gravidez, eu prefiro esperar mais um pouco pra tá fazendo a luta, entendeu? É, essa daí é a nossa gigante alfa, maior cadela do canil, cadela, assim, mais completa, uma traseira muito forte, uma frente absurda, eu digo que é a melhor cadela de uma chifre inglesa que a gente tem um canil, ela beira os 90 quilos, beira os 73 centímetros de cernelha, tem filhote, tem filhote? Aí, rapaziada, tem filhote, Quer filmar ele daqui de cá? Filhote de perto de lá, mas tem a cabeça. Filhote pra galera ver. A cabeça dele aqui, a coluninha, as costelinhas, tá ativo ali, ó, pulando. O coraçãozinho já achou, né? O coraçãozinho batendo aqui, ó, tá certo aqui, ó. Pela medida aí consegue ver, né? Tempo aproximado. Tempo aproximado. Aí a gente, aí quando acabar o vídeo, eu vejo mais ou menos o dia certinho, pra poder fazer um calco mais, tentar fazer um calco mais exato. Então um bebê, ele já viu ali, ZIG, na Alfa. Acompanha essa Ultra. Você que quer ter um filhotão do Monte Soares, não saia daí. Acompanhe o que que deu certo de cruzamento, o que que deu errado, pra poder tá garantindo já sua reserva, sua reserva e tá garantindo seu filhote. Nascimento. Bebê já foi mãe, rapaziada. Bebê aí, seus quase 90 quilos, e seus quase 75 centímetros de cernilha. Cadê ela gigante pra fêmea? É mãe da lua, que tá lá com o Samuel, o Depilcar. Já teve ninhada ela, uma ninhada só, né, que foi da lua. Agora, no caso, será a segunda ninhada dela. Segura aqui a bomba, fica por aí. Vamos fazer mais alguma coisa? É? Mais alguma coisa? Não, o posicionário era melhor quando eu tava conseguindo ver direito. Hã? O posicionário era melhor quando eu tava conseguindo ver direito, que tava muito forte. Conseguiu ver mais? Vou ver mais um. Tá entupido de filhote não, seu barrigão? Até que eu achei ela assim, mais gordinha, mas não achei a barriga muito fichada não. mas no último delas, que a gente tinha contado seis, eram dez. Então, depois, mas tífero é muita, muita barriga, né, muito profundo, sei lá. Então, rapaziada, tá prendendo, tá tudo batendo, coraçãozinho, tudo direitinho, Zé? Tô, rapaziada, então segura essa pedrada agora aí. É alfa, com quem? Quem é o pai das crianças? Fala aí, Luizão. Big Bruzela. Hã? Big? O azulzão do canil aí. Então, Big Bruzela, rapaziada, F1, mastifo inglês, com pit monster. Você imagina que tirar anossauro rex, que vão sair daí de dentro, velho. Se sair com o peso dele. Hã? Tá acreditando? Se sair com o peso dela, com a cabeça do Big, você imagina que invenção, que laboratório, Mande Soares. Você que ficou doido? Tá rindo? É a raça nova que a gente tá criando. Tá acreditando não? Que Deus usou. Se vamos tirar anossauro, monte de Soares. Tem que bolar, tem que bolar o nome da raça. Não sei se vai sair bandog, borboel, é por aí, rapaziada. É bicho muito grosso e cabeçudo. Então tá aí, tá? A experiência não poderia deixar de estar fazendo. Até agora, todo mundo quer ver Mastiff com Monster. E até agora, a gente não conseguiu. Vocês acompanharam o projeto só, ouviram o que deu errado. Lá, o Gerais chegou a sobreviver, mas morreu depois, devido opção de problema que o Samuca DPK teve lá, no seu canil. Então, vamos agora conseguir concretizar agora, em nome de Jesus, né, Luizão? Em nome de Jesus, aqui no Monte Soares, primeiro F1, primeira inserção de Mastiff inglês no Monster. que a gente tá fazendo isso pra poder trabalhar em cima dos Monsters, rapaziada, não em cima do Mastiff inglês. Deixando bem claro aqui, que nada disso interfere na raça Mastiff inglês. Mastiff inglês é uma raça consolidada, uma raça que já está pronta, uma raça milenar. Então, isso daqui não é pra ser usado no Mastiff inglês, pra ser usado no Monster, numa possível raça aí de... Vamos ver o que vai dar desse bicho. Ninguém pode falar nada, tem que deixar nascer, deixar crescer pra gente poder tá vendo o que pode dar. Mesmo Bandog, né, que é um conceito, não é uma raça ainda, Borboel, assim como Pit Monster também, que não é uma raça consolidada, não tem seu padrão ainda, Então, estamos aqui, Mastiff inglês, é Big Bluezilla, isso mesmo, é um monstro azul com a alfa. Meia dúzia, gente. Meia dúzia, Zé? Uma, três, seis, pode ter um sétimo aqui. Olha só, isso daí vai ter que ter muito cuidado, Zé, pelo amor de Deus, fazer a cesárea no dia certinho, não quero deixar normal, porque o normal sabe como é que é, sofrimento, pode estar zebra, consigo contar sete. Prefiro que a gente faça cesárea, né, Zé, que tire tudo certinho, né, Luizão, o que você acha? Sempre foi assim? Melhoca. Perdeu muito filhotes, negócio de normal, porque isso daí é ouro, rapazada, é ouro. Você pega pela cor, a cor, a cor sempre mais escura, costuma predominar bastante, né, ela é fulvo, que é um creme bem clarinho, e o big blusillo é um blue, né, azulzão, como já diz o nome dele. Então, esses filhotes aí, teoricamente, ele sai azul, é um pouco mais escuro, predomina, a chance de predominar é maior, né, Zé, mais ou menos isso, sempre escuro, puxa mais, né, preto, mas só que como o Mastiffin Leis é uma raça milenar, uma raça que já está muito fixada, muito consolidada, agora a gente vai ver o poder da fixação da raça, nesse lado a gente vai ver. Se nascer tudo clarinho, é porque mesmo o sangue milenar prevaleceu. Se nascer alguns blues puxando assim para o azul, uma cor assim, a tendência genética de cor, né, nesse cruzamento prevaleceu, não contou muito para trás. se nascer alguma coisa azulão, pode ser um bicho diferenciado, pode ser um filhote diferenciado, rapaziada. então estamos aí, Big Bluezilla e Alfa, a gente deve abrir alguma coisa de reserva, né, Luizão? Mas a intenção é ficar com a maioria, está anunciado, vamos acompanhar de perto, agora fazer os cálculos certinho, para estar acompanhando essa cruza, podemos dar mole, esse daí não pode perder nada, Luizão, filhote nenhum, Luizão especialista em Ninhada, rapaziada, o Duco tomou conta de 16 filhotes sozinho, sozinho, né, Luizão? Aquela ficou, sozinho, eu estava viajando, né, Luizão? Cunhado só ficou dordio, não aguentou não. Cunhado não aguenta a pessoa não, eu falo para a rapaziada, cunhado a gente vai fazer um canal de comédia e vai colocar ele. 16 filhotes, 16 filhotes, então, não dá madeira ainda, então, e a Alfa é uma cadela que, ela é boa mãe, ela foi boa mãe com os filhotes dela, é porque já nasceram, lembra-se, aquela correria, já saiu nascendo e eu já peguei morto, mas os que estavam vivos sobreviveram todos, os 6, 7 mesmo? Ah, então rapaziada, 7, mas acredito eu que tenha mais, valeu para mais 1, para menos 1, é, acredito que pode ter mais, então vamos lá, não tem como ver a ultra, não é 100% exato, Ah, não é diferente não. É, não tem como, dá para ver, mas estão todos bem, Aham. tudo batendo direitinho, vamos ver que bicho vai dar, filha, que bicho vai dar, que monstro vai dar, que loucura, hein? é, 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 Luizão? Big Bluezilla versus Alpha, entre o contato, tamo junto, é nóis, um beijo no coração, e eu fui com muita alegria, rapaziada! e eu fui com muita alegria, um beijo no coração, não tem como ver, Aham, sim, Tchau, tchau